E olha só, gente, deputados de oposição pedem a suspensão de um decreto com restrições às armas assinado por Lula, pelo presidente Lula, na semana passada. O novo decreto faz uma ampla restrição à circulação e acesso de armas de fogo no país. O decreto sobre o controle de armas foi assinado pelo presidente Lula na sexta-feira. A nova norma foi construída no Ministério da Justiça e Segurança Pública e estabelece redução da quantidade de armas e munições acessíveis para civis. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o novo conjunto de regras termina com o armamentismo irresponsável. O decreto que põe fim definitivamente ao armamentismo irresponsável que o extremismo político semeou nos lares brasileiros. Há armas nas mãos certas e não há armas nas mãos das pessoas que perpetram feminicídio. Hoje, presidente, com a assinatura do seu decreto, o senhor está salvando a vida de milhares de mulheres brasileiras. O senhor está salvando a vida de crianças, de adolescentes no Brasil. É um decreto ponderado, um decreto equilibrado e que reduz o número de armas, faz com que armas de uso permitido passem a ser de uso exclusivo das forças de segurança, limita a expansão irresponsável de clubes de tiro e fortalece a fiscalização. Para que quem for, eventualmente, atirador esportivo, seja atirador esportivo de verdade. Para que, eventualmente, seja colecionador, caçador, seja de verdade. E não haja portas abertas para fraudadores e para entrega e desvio de armas para as quadrilhas e organizações criminosas. O armamentismo irresponsável fortaleceu as facções criminosas no Brasil, porque essas armas foram parar exatamente em parte com essas quadrilhas. Ao menos 53 deputados federais da oposição protocolaram uma proposta para suspender o decreto. Um dos parlamentares é o deputado federal por Mato Grosso do Sul, Marcos Polon. É outro revanchismo do atual governo, que vai contra os dados científicos, numa posição completamente negacionista e anticientífica, que nega os dados do DataSus, que demonstram a maior redução dos índices de homicídios de toda a história do Brasil e, ainda assim, por questão revanchista, estão se vingando dos atiradores esportivos, o que não causa impacto nenhum na segurança pública. Em contrapartida, não estão fazendo absolutamente nada para combater o crime organizado. No ano passado, 265 armas de fogo foram registradas na sede da Polícia Federal de Três Lagoas. Mas, a partir de agora, com este novo decreto do governo federal, ter acesso à arma de fogo fica muito mais restrito. Entre as mudanças estão a redução do limite de armas, a que podem ter acesso caçadores, atiradores esportivos e colecionadores os CACs. A restrição de uso de alguns calibres, como o de pistola 9mm, só para as forças de segurança. E a limitação de horário de funcionamento para clube de tiros. O governo federal também vai migrar progressivamente do comando do Exército para a Polícia Federal o controle dos equipamentos usados pelos CACs. O dentista Elson Bertodo é favorável que o cidadão de bem tenha acesso à arma de fogo. Eu sou favorável. Todo homem tem que ter uma arma de defesa para se defender e defender sua família. E como o senhor tem visto toda essa polêmica em torno do desarmamento? É política. Isso aí eles querem que o povo desarmado fique vulnerável e dependente do Estado. Temos que ser independentes. O senhor não acha, como algumas pessoas têm colocado, que facilitar as pessoas terem uma arma pode aumentar a criminalidade? Não. O bandido está muito bem armado. Ele está totalmente armado com as melhores armas. Melhor do que da polícia, inclusive. Eu acho que nós temos que estar armados, sim. Defesa pessoal. A dona de casas, Giane de Assis, também opinou sobre o assunto. Se for para desarmar, tem que acabar com todos os bandidos. Acabar tudo. Matar todo mundo. Limpar toda a cidade. Aí vai ficar só família de bem. Aí não precisa de arma. Agora, enquanto tiver essa bandidagem tão solta, a gente também tem que ter o direito de se defender. A gente tem que ter esse direito. Não é só os bandidos que podem ter o direito de matar, eles ter o lado ainda que defende e eles que protege. A gente, família, pai, mãe de bem, a gente tem que ter o direito de defender também. O piloto agrícola, Emerson Luiz Ville, também é contra desarmar o cidadão de bem. Eu sou contra o desarmamento. Eu acho que é uma questão que cabe ao direito do cidadão de escolher se ele quer ter ou não. A gente sabe que, infelizmente, o governo, de maneira geral, ele não tem a capacidade de proteger a população inteira. Então, eu acho que eu não tenho arma. Eu sei que optei por não ter, mas eu acho que é um direito que deveria ser respeitado.